DJ Kune Zona News, promoca o gata Oh, mas eu sei que o amor não enche barriga Mas é ignorar tudo o que sinto e fiz por ti Deus castiga, sou a pedir de joelhos no chão Que eu lamento no meu coração, eu sei que não está fácil Mas a vida vai melhorar Os nossos, que tem mestrado em mentiras Mentem que são muito ricos Fazem que lápis no bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido o meu corpo contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito tempo e amor pra te dar Nesse mundo, está cheio de luz não Nos parecem, mas não são Te procuram, que custão Se ver, nós podemos provar Vale a pena eu, que provar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Oh, mas eu sei que o amor não enche barriga Mas é ignorar tudo o que sinto e fiz por ti Deus castiga, sou a pedir de joelhos no chão Que eu lamento no meu coração Eu sei que não está fácil Mas a vida vai melhorar Os nossos, que tem mestrado em mentiras Mentem que são muito ricos Fazem que lápis no bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido o meu corpo contigo Fazes parte do meu agregado Não tenho muito, mas tenho tempo e amor pra te dar Nesse mundo, está cheio de luz não Nos parecem, mas não são Te procuram, que custão Se ver, nós podemos provar Vale a pena eu, que provar Vai chorar Vai chorar Eu sei que o mundo está cheio de luz não Nos parecem, mas não são Te procuram, que custão Se ver, nós podemos provar Vale a pena eu, que provar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Zona News Promo publicado Vai chorar Vai chorar DJ Kondo Vem, que custão 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 Vem, que custão